Não tem explicação Não há ninguém capaz de explicar o que o meu Deus pode fazer Ele é maior, é bem maior que o universo e tem todo o poder Não há problema difícil ou causa impossível Que Ele não possa resolver Ele é bem maior Que essa prova que oprime e aflige o teu coração Que tira o som e muitas vezes fazem lágrimas cair no chão Ele é maior que o gigante no caminho É quem arranca toda pedra e espinho E traz solução Deus é maior Que qualquer luta e advogado